Eu creio que ser pai desde os 7 anos de idade, isso ficou muito claro na minha vida. Quando eu casei com ela, a intenção era formar uma família com filhos e ser pai novamente. Só que a gente não esperava que ia demorar tanto pra gente conseguir engravidar. A prioridade sempre foi o serviço e a gente acabou nunca tentando engravidar de fato. E eu achava que ia ser simples. Parou de tomar anticoncepcional, engravida. Só que não foi o caso. A primeira clínica que nós fomos pra verificar, né, se eu podia engravidar, se tava tudo ok. Liguei, a gente tomou um banho de água fria, o médico olhou os exames e falou assim Nossa, com esse exame aqui, só se eu tiver muito enganado. Vocês não vão conseguir engravidar dos óvulos de vocês? Nunca. Cada organismo é um e cada mulher tem um tipo de problema pra ser tratado. E eu liguei pra marcar e tava cheio a clínica, a agenda é lotada. Mas mesmo assim, eles fizeram o possível pra me atender e falaram assim Não, a gente vai fazer um encaixe com o doutor Júlio e vocês vão fazer a primeira consulta online. E nós fizemos a primeira consulta online. O doutor Júlio, muito prestativo, atendeu a gente assim como se a gente fosse reis e rainhas. Atendeu a gente super bem e trouxe paz e tranquilidade pro nosso coração. Quando o Emerson e a Fernanda chegaram no meu consultório, o primeiro que eu pensei era que um casal que tava bastante desgastado chegaram muito em cima do momento no qual tinha acabado de ter uma última falha de estimulação. Eles já tinham feito quatro tentativas. Tinham feito duas captações, uma com uma transferência de embriões rápido, assim no segundo dia que deu negativo, estimulação de folículos que não cresceu, outra captação que não teve embriões para transferir. E sempre eram dois óvulos, três óvulos, e às vezes eram aqueles meses que não tinha nenhum folículo crescendo. Era um desgaste muito grande, principalmente pra ela. A mulher é quem se sente que ela não está produzindo aquilo que deveria. E realmente neles vi um grito de desespero me pedindo, doutor, o que nós podemos fazer? Nos diga que existe alguma maneira. Cada paciente tem uma planilha, né, que ele coloca bem complexa. Praticamente dia sim, dia não, tem que fazer o exame de sangue. Controle hormonal. Ele tem que passar pra ele todo dia pra ele definir quanto que a mulher vai ter que tomar de hormônio, quanto que a minha esposa tinha que tomar de hormônio. E realmente quando a gente vê, eles sempre gostam, porque temos vídeos mais antigos mesmo, onde eu falo muito da mínima estimulação. E essa individualização é o que nos dá um pouco de esperança de dizer se ela ainda tem folículos, se ela ainda ovula, eu consigo esses óvulos. Claro que eu não consigo dizer pra ela, olha, vamos conseguir embriões, vamos fazer tudo, tudo dará certo. Mas sim o fato de que eu via nela a possibilidade de conseguir esses óvulos e dar uma chance pra eles realmente. Nós sempre fazemos uma pequena estratégia naquele momento. Então naquele momento eu tinha esperanças de que conseguiria ajudar eles. Não tinha certeza que eu iria conseguir, mas tinha sim uma esperança e uma possibilidade também. Tecnicamente é possível e eu darei o máximo pra conseguir esses óvulos e dar a chance pra esses folículos, esses embriões e te dar uma chance de gravidez. A gente achava que não ia ter mais jeito e ele devolveu essa esperança pra gente. Ele foi o único médico que conseguiu fazer o nosso óvulo com espermatozais de virar embrião. Não tivemos um ciclo perdido sem óvulo. A gente sentia seguro, a gente sabia que estava em boas mãos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.